E aí ó, aqui, essa é bruta menino, essa aqui não é abamador não Essa não é abamador não rapaz E a alavanca de marcha, é tudo, dá uma brisa na bomba dando um pouquinho a mais aí No giro baixo não havia mais, né? É um brinquedinho caro também, né? Eu não sei o meu, eu não sei o meu, eu vou ficar lá Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Falou, ele que fez a adaptação doida aí. Doida descarga. É, ele tem um... Como é que chama esse negócio no Brasil mesmo, Gabino? Como assim? É, a pecinha que faz fechar e abrir é outro nome. Como é que é aquele nome? É difusor, não? Aqui é para careró. É, mas lá no Brasil é outro nome. Esqueci agora. A válvula, a válvula é elétrica. Ah, o bichê é bruto. Tem duas. Yes, o bichê é tão bom. Já tô, né, tô nem. Pensou se fosse 4x4, quando pudesse para por, hein? Não quero empurrar, velho. Corar as portas dela. Acho que não era muito difícil, não, né? Não é não. Só tem que comprar a bunda de trala na transporte